Olá Integral, esse é o Integral, tudo bem com vocês? Hoje em nossa aula de atualidade vamos falar sobre a campanha de vacinação contra a covid-19 para os índios. Se nós nos lembrarmos da campanha de vacinação contra a covid-19, o início dela lá em janeiro, nós vamos lembrar que os profissionais de saúde foram o primeiro grupo a ser vacinado, junto com os indígenas e os quilombolas. Na época muita pessoas se perguntaram por que os índios precisavam ser vacinados com prioridade, e hoje nós vamos entender isso. Os indígenas costumam viver em tribos ou aldeias, e eles são muito unidos. Embora existam as famílias com pai, mãe, avô, é como se toda tribo fosse uma grande família. Eles têm o hábito de compartilhar alimentos, roupas, utensílios domésticos, etc. E esse modo de vida facilita muito o contágio de todo tipo de doenças, principalmente o covid-19. Além disso, as aldeias indígenas costumam ficar muito afastadas das cidades. Em muitas aldeias, levam-se horas ou dias para conseguir chegar ao serviço de saúde mais próximo. Então, quando um indígena contraia covid-19 e precisava de atendimento médico, talvez uma internação ou UTI, demorava muito para conseguir chegar a um hospital, e com isso o tratamento ficava muito mais difícil, e muitas vezes, sem sucesso. Por isso, os indígenas foram incluídos no primeiro grupo prioritário da campanha de vacinação contra covid-19. Gostaram? Agora, pesquisem quais são as aldeias mais próximas da cidade de São Paulo, e depois pensem em estratégias que poderiam facilitar o acesso dos indígenas aos serviços de saúde. Beijos, turma, e até a próxima aula! E aí